Olá gente, tudo bem? Vinicius Magrim por aqui. Hoje nós vamos narrar um jogo entre o Zero e o Bizo. O Zero é hoje conhecido como Queen, ele foi campeão da ESL duas vezes. O Bizo, acho que da ESL ele nunca foi campeão, mas ele já foi campeão de diversos campeonatos, considerado um dos melhores protos aí do mundo. Bom, o mapa, se eu não me engano, é o Circuit Breakers. Vamos ver se a gente consegue mostrar o mapa inteiro aqui. Bom, a expansão natural dele é aqui, do Zerg aqui do lado direito, né? Depois a terceira base natural aqui seria só minério. Aí ele tem essas bases na lateral aqui. Se eu não me engano é o Circuit Breakers, né? Mesma coisa aqui do lado do Protos. É... É que eu acho que é uma base bem interessante pro Protos, ele fica meio mais protegido aqui das Mutaliskas. Só tem esse canto pra atacar a frente da base aqui. Então é melhor pra ele não sofrer um ataque de Mutaliska. Aqui do lado dos Zergs. As bases são um pouco... Porque eu acho que as bases são um pouquinho longe e tal. Mas nada que não dê pra controlar do meio do jogo aí pro final. Vamos lá ver o que os caras vão fazer. O Bizzu já fez aqui, ó. Ah, achei que ele é de Gate. E geralmente o Bizzu gosta muito de jogar... Portal, né? Gate. O Portal e... Aqui ele foi de Forge, ou Usina Protos. Na expansão natural. Formando uma... Uma parede aqui. O Zero já tá aqui... Expandindo. Fez... Fez só o fosso. Tá expandindo pra segunda base. Explorando aqui com... Já viu que, ó. Aqui a base é pra cá. Tá indo com Overlord pra cá. Bom, o Bizzu fez a Forja dele. Já tá... Expandindo. Fez um canhão. Jogada arriscada. Pode ver que ele deixou sempre um... Uma sonda aqui. Pra observar se ele não tava tomando um Rush. Porque esse Cannon aqui... Esse canhão, né? É a única coisa que protege... Protege o Protos de morrer. Achei engraçado agora que tá tocando a música do Terranos no jogo do... De Protos e Zerg. Aqui ele recua com os Argnidios dele. Já vai pra uma terceira base. E o Protos tá aqui, montando as estruturas dele. Fez o núcleo cibernético. Provavelmente aqui ele vai fazer agora... Esqueci o nome lá em português. Que faz as unidades... Stargate, né? Que faz as unidades aéreas, né? Pra se defender de ataque de Mutalisca. Jogo bem tranquilo no começo. Agora começa a pressão do Biso com o Fanatic bem tarde, né? Porque ele resolveu ir de usina. Ah, tá aqui, ó. Portal Intergaláctico. Ele tem que fazer isso aqui, senão ele não consegue definir ele em Mutalisca. Vai vir em Mutalisca? Vai! Já começou a fazer o Pináculo. Aqui os Argnidios vêm pra tentar alguma coisa. A jogadinha é bem perigosa. Se eles... Cercarem esse canhão aqui. Olha lá. O Biso já mandou uma sonda lá. Três... Sondas pra defender. Porque se ele... Fechar a volta aqui... Esse... Canhão morre. Canhão é bem fraco. Pode ser muito potente, mas ele é fraco, né? Aqui do lado do Zerg, tá? Expandindo a base dele aqui. Fazendo mais uma incubadora. Indo pra Mutalisca. Aqui temos um Corsário. Tava tentando lembrar o nome. Corsair. E agora ele vai começar... Bom, foi pra cidade de Aldeia do 1. Ainda tem só um portal aqui. Nossa. Como que os caras são agressivos, né, velho? Fez dois... Dois fanáticos. Só isso que eu tenho certeza que ele não vai ser atacado, né? Dois fanáticos e um canhão. Isso que é fazer o mínimo do mínimo pra se manter no jogo, né? E aí... Agora já vai fazer... Pelas... 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 Dois fanáticos, né? Só que é bem perigosinho, tá? Tudo bem. Tem três fanáticos. Tem três fanáticos aqui e tal. Mas se ele mudasse pra Hidralisca, por exemplo, agora e desse um ataque brutal, claro. A gente tá vendo o jogo, olha lá. Covil de Hidralisca. Ele tá colocando velocidade pra Hidralisca. Não sei não, viu? Só que tá perigoso agora pro Protoss. Tá muito pequeno esse exército dele aqui. Cadê os... Cara, precisa de portal aqui, velho. Olha lá, fez o segundo. E olha lá, vai começar a vir Hidralisca. E o Protoss não sabe disso. Uma transição bem interessante. Quando você tá se defendendo de Hidralisca, os caras mudam pra Hidralisca ou vice-versa. É bem interessante e dá pra ser feito. Bom, agora vem aqui os Corsairs. Com os fanáticos. Um ataquezinho aqui. Só que o Ziru pode contra-atacar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E agora, o Ziru tá parado no meio do mapa ali. Ele viu as Hidralisca e voltou. Aqui não. Vou ver aqui matar um... O Suzerano. Aqui também ele... Com medo. Tem pouco canhão aqui ainda. Bastante Hidralisca. Bom, o Bisu resolveu fazer um ataque aqui. Matar alguns Overlord aqui. Suzerano. É, ele vai perder porque tem bastante unidade. O ataque meio dramático, hein. Tirou um pouco de material do... Do Zerg, é. Ficou, eu vou dar uma controladinha melhor. Agora vem um contra-ataque, hein. E agora? Agora que é, hein, meu irmão. Quatro canhão. Esse aqui não vai nem terminar de fazer. Vamos ver? Vamos ver. Fica vendo ele começar a mandar Hidralisca pra cá. Uma atrás da outra, sai ver. Ó, por isso que ele colocou o Templar aqui. Pra fazer o raio lá, que eu esqueci o nome. Ah, ele devia ter mandado... Ah, elas estão aqui, ó. Essas Hidralisca aqui era ouro ali na frente, hein. Storm. Tempestade, né. Tempestade, né. Alguma coisa assim. Tempestade elétrica. Não lembro direito, não. Bom, aqui o Protos defendeu razoavelmente bem. Tá. E aqui, será que ele vai agora... O Ziro vai tentar reforçar o ataque? Vamos ver. É, tá parecendo que sim, hein. Ele é muito bom nesse tipo de jogada. Tomar cuidado que a... Supply dele aqui tá meio baixo ainda. Tá numa situação não tão confortável. Bom, agora o Bito... Precisa pegar a terceira base dele. E o Zerg poderia tentar negar. Mas ele não vai fazer isso por enquanto. Se exportar um pro Biso. Eu acho que o Zerg já vai começar... Pensar em... Pensar em... Ah lá. Eu ia falar, tem outra base. Já tem aqui, ó. Ele pegou essa base daqui. Agora vem furtivo, hein. Bem interessante esse ataque na terceira base. É, acho que ele precisava ajudar aqui. É um contra-ataque bem forte aqui do Biso. Forçou realmente o Zerg a recuar aqui do ataque na base dele. Na terceira base do Biso. Ah, um Dark Templar aqui, ó. O Templar das Trevas, ele é invisível, tá? Você vê no mapa uma... Distorção. E só com o Suzerano pra ele conseguir ver. Ah, que legal. O Biso aqui já forçando uma quarta base. Isso é importante. Ele precisa... De recursos, né. O Zerg tá... Já pensando aqui em tomar... De repente essa base aqui. Ou algumas aqui. Olha lá. Um contra-ataque aqui do Biso, hein. A posição tá bem defendida. Não sei se... Se ela ganha, tá? Eu diria que se for um... Ataque full aí, eu acho que o Biso ganha o jogo, hein. Nossa. Uma boa Storm aqui. E aí o Protoss começa a fazer o que ele faz bem. Andar com as... Com o exército dele aqui. Numa única massa. E agora é trabalho do Zerg montar toda a estrutura defensiva aí dele. Que vai ser um pouco difícil. Porque o Zerg tá com menos... Unidades no mapa. Que é característica do Zerg, né. Nessa etapa do jogo. Tem um grande ataque do Zerg na corta base. E resolveu voltar. Eu acho que achou ela muito protegida. E o exército tava subindo. Mas que é a diferença dos... Dos Pros. Pra gente aí, Relios Mortais. Eles sabem quando não lutar. Que é o que a gente mais tem dificuldade. Quando você treina uma Build Order lá. Chegou em tal momento. Você fez aquilo lá. Mas você pode até ter visto. Que não era Procurso que você fazia aquilo ali. E aí você começou a fazer. Você não vai parar. Porque você acha que vai dar certo. Mesmo sabendo que vai dar errado. Então... O diferencial desses caras. E agora? O Biso vai atacar. Aparentemente vai. O Zero tá mandando aqui. Algumas unidades pra se defender. Que eu acho que não vão ser suficientes. Era legal que o Biso tentasse reforçar. E ele tá fazendo isso aqui. Eu acho que ele precisava de Zelote. Ou... Fanático. Olha lá. O Exército dele tá todo sem fanático aqui. É. Tem que dar uma... Microgerenciada aqui. Pra não perder tanta unidade. Dar uma recuada. Um bom... Tempestade elétrica. Uma boa tempestade elétrica. Que quase boa. Agora sim. Se pegasse mais aqui atrás. Melhor ainda. Realmente. Tá... Tá jogando bem o Biso. Ele deu uma baixada. O Zerg tava com mais de 120 de supply. Que caiu pra quase 100. Então tá bem interessante. Mas tá bem difícil quebrar isso aqui. Esses Corsair podia estar sendo melhor usado aqui. Matando os Suzeranos. Acho que eu não... O que 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 fazer? Vindo mais unidade bastante. Velote, né? Fanático. Bom, aqui ele limpou o ataque. Do Biso. Agora vai vir pra cá. Na base sua aqui, ó. Do Zero. E aqui, pelo jeito... Vai cair. Vai cair também. Tá vindo defender aqui. Nossa. Com um exército grande. E agora o Biso. Dando reforço aqui. Que realmente ele tava perdendo essa posição. E agora o Contra-Ataque do Zero. E agora o Contra-Ataque do Zero. Chegando reforço. Agora ele dividiu aqui as unidades em dois. Ah... O Biso tava fazendo uma quinta base. Que vai... Vai perecer. Instantaneamento. Que vai... Um... É... Agora é hora que começa a ficar perigoso com o Protoss. Nossa, agora que eu vi que o Proto está atacando bem aqui Cara, eu diria que, olha Agora que o Bivu está começando Conseguiu desequilibrar o jogo para o lado dele Pelo jeito aqui vem um ataque forte Mas o Zero pega e manda os unidades para defender Vamos ficar vendo se ele vai conseguir Apareceu um Dark Templar ali Para estragar a festa do Zerg Ele que estava quase se materializando Ainda tem bastante unidade Ah, bastante unidade do Bivu E agora a população do Zerg caiu bastante Chegou a 120, 130 Agora está em 71 Antes desse ataque estava de volta Por volta de 100, 110 Então realmente um ataque bastante Que eu tive com o Bivu A população agora do Zerg caindo para 72 72, 71 Ataque bem poderoso E agora a tendência é só ele continuar O Zerg tenta um contra-ataque aqui Comandante de fumaça sófica lá Mas já foi barrado E o Protoss consegue tomar aqui o canto direito Do mapa E agora ele vai continuar a sua chacina aí Será que ela vai vir aqui? É, não deu mais para o Zero É isso aí Um grande jogo Dois grandes jogadores Espero que vocês tenham gostado Deem o like Sigam o canal Ativem as notificações E até a próxima Valeu! Temos os painéis Visão geral Unidade Estrutura E recursos E é isso galera Até a próxima